Preste bem atenção nessa palavra, porque é uma direção pra tua vida. Preste bem atenção no que Deus vai falar com você, porque é uma confirmação pra tua vida. Queridos, quando Deus fala, quando Deus faz nós sentir dentro da nossa alma a resposta dele, é porque algo já está acontecendo. É porque algo já está preparado. Hoje Deus mandou dizer essa palavra pra você. Vigia, porque a tua intuição foi forte. Que uma mudança grande está pra acontecer, que algo já está prestes a acontecer. Você sentiu dentro da tua alma que algo vai agora dar certo. Deus fala pra você, vigia. Vigia, porque quando eu falo é porque está perto. Se nós não vigiar, queridos, Deus dá um sinal e nós nem percebemos. Deus manda uma direção e nós nem percebemos. Deus fala algo e nós nem percebemos. Mas quando nós ficamos vigiando, nós entendemos que Deus está dando direção. Nós entendemos que Deus está falando, vai por aqui, faz assim, agora vai dar certo. Mas se nós não vigiar, nós ficamos focados, sabe, na tempestade, ficamos focados na dificuldade, ficamos, sabe, focados nos não da terra. Ficamos focados nas humilhações, ficamos focados na rejeição. Mas quando nós estamos atentos na voz de Deus, nós entendemos o chamado de Deus. Nós entendemos a direção de Deus. Nós entendemos o aviso de Deus. E Deus fala assim pra mim, fala pra você, você teve essa intuição dentro do coração. Eu vou perseverar. Não foi assim? Você teve essa intuição dentro do coração? Eu vou bater na porta. Eu vou acreditar. Por mais que os resultados falem não. Por mais que os resultados da terra falem não. Eu vou perseverar. Não foi desse jeito que você falou? Por mais que o cenário tá falando não tem jeito, eu vou perseverar. Você vai olhar pra esse cenário agora em nome de Jesus Cristo. Olhe pra ele. E fala assim pra ele, Deus já está agindo. Deus já está trabalhando. E não é os não da terra que vai tirar minha fé. Deus viu o quanto você acreditou. No sentimento que ele colocou dentro do teu coração. Deus viu o quanto você se apegou no sentimento que ele colocou no teu coração. Você não se apegou os não da terra. Você não se apegou os olhares da terra. Porque se você fosse apegar pelos olhares da terra. Você já tinha parado muito tempo. Se você fosse apegar os resultados da terra. Você já tinha abandonado. Esse sonho. Essa cura. Mas você se apegou. A voz de Deus. A voz de Deus foi fora do teu coração. A voz de Deus foi fora do teu coração. Falando. Vai dar certo. Não temas. Vai acontecer. Não temas. Eu estou na tua vida. Não temas. Eu sou contigo. Não temas. Vai dar certo. Não temas. Você se apegou nessa voz. Você não se apegou a voz. Dizendo pra você. Vai tentar de novo. Você não se apegou na voz dizendo. Mas nunca deu certo. Você não se apegou a voz dizendo. Quantos não você vai levar ainda. Queridos. Não vem de Deus a voz. Olha pra mim. Não vem de Deus a voz. Quando vem e fala nos teus ouvidos. Não vai dar certo. Não. Desista. Não persevere mais. Acho que se você desistir. Você vai ser menos machucado. Menos humilhado. Deus fala pra você. Persevere. Porque foi eu que coloquei no teu coração. Persevere. Porque foi eu que coloquei esse projeto. Esse sonho em teu coração. Persevere. Porque foi eu que falei pra você. Tente sim, filho. Tente sim, filha. Bate nessa porta mesmo. Acredita mesmo. Porque eu sou teu Deus. E eu não desisto de você. E eu não te abandonei neste lugar. E eu não te deixei neste lugar. Eu sou teu Deus. Oh, aleluias. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Fiel Senhor, Pai. Que está aqui presente. Tem pessoas aqui cansadas. Se sentindo com fardo nas costas. Se sentindo com medo. Se sentindo triste. Se sentindo só. Mas eu sou pra você. Não pare. Não desista. Não volte pra trás. Eu já estou te vendo aí. Eu já estou te vendo. Eu já estou te avistando aí. Deus está falando com alguém que se sente no fundo do poço. que se sente no deserto. Que se sente no deserto. Que se sente no cativeiro. E ele fala assim. Já te avistei aí, filho. Já te avistei aí, filha. Eu já te avistei. A palavra de Deus fala que um homem estava há 38 anos no fundo do poço. 38 anos no cativeiro. 38 anos na luta. Parecia que ninguém via ele ali. Ninguém via mesmo. Porque ele estava num lugar que todo estava com situação difícil. E quando o anjo vinha, agitava as águas em tempo em tempo, quem primeiro entrava no tanque era curado na hora. Então todos queriam milagre. Todos precisavam daquele milagre. Todos precisavam. Queriam ter mais nossas vidas. Porque não é que as pessoas não veem nós. Elas também estão na luta. Elas também estão passando por situações difíceis. E aí não tem como ela, sabe, focar em nós. Ela está ali focada na situação dela. Se você está se sentindo só nesse lugar, quero falar algo pra você. Não é porque as pessoas não querem o teu bem. É porque elas também estão passando por situações difíceis. Mas Deus, ele consegue, sabe, sentir a situação de cada um. Deus consegue sentir a situação de cada um. Deus, ele trata cada um. E ele fala assim, eu senti a tua situação. Aí eu senti a tua situação de lugar. Eu senti o que você está passando de lugar. Aquele homem ali, passando por uma situação de 38 anos, paralítico. Mas ele não soltou do sonho. Ele não soltou da cura. Ele não soltou do desejo do coração dele. Ele tinha uma intuição no coração dele. Ele é lá, é naquele lugar que eu vou receber meu milagre. Eu vou lá. É naquele lugar que algo vai acontecer na minha vida. E eu vou perseverar. Você acha que ele não passou humilhação? Todas as vezes que ele ia lá. Você acha que ele não passou ataque na mente dele dizendo, você vai lá de novo. Você acha que o inimigo não usou isso? Você vai tentar de novo. Quantas vezes você foi lá e ninguém te colocou no tanque? Você depende que alguém te coloque lá. Talvez a maior humilhação da vida dele foi essa. Ninguém te ajuda. Ninguém te coloca lá. Você acha que alguém vai te colocar lá no tanque, você ser curado? Porque quando ele teve a experiência de se encontrar com Jesus lá naquele lugar, foi a primeira coisa que ele falou, não tenho ninguém que me coloca lá. Quero falar pra você. Qual é a voz negativa mais forte na tua mente? Você não tem condições? O médico falou que não tem jeito? Você tá sozinho de lugar? Essa doença não tem cura? Porque é isso que o inimigo faz. É isso que ele fala. Mas hoje a voz de Deus diz assim pra você, você quer esse milagre? Você quer ficar curado? Você quer receber essa vitória? Porque eu já te achei aí. Eu já te avistei aí. É forte essa palavra. Sabe, eu vejo alguém bem longe, parece. Bem longe. Parece que amigos não vai conseguir chegar lá. Aparentes não vai conseguir chegar lá. Mas o olhar de Deus te vê lá. Ele fala, eu te avistei. Eu te avistei aí, filho. Eu te avistei aí, filho. Eu já consegui te avistar aí. Não é os não da terra. Não é as barreiras que te escondem. Não vão te esconder. Eu já te avistei aí. Jesus chegou naquele tanque. Jesus já estava a caminho. Jesus já tinha agendado no céu. Com o pai pra vir falar com aquele homem. E quando ele chegou ali, ele olhou praquele homem e falou, você quer a ficação? Agora ele falou aquilo que eu falei pra vocês atrás. Ele olhou pra Jesus e falou, não tenho ninguém. Porque aquela voz falava muito forte no coração dele, nos ouvidos dele todo dia. Mesmo ele tendo aquela intuição que ali era um milagre, vinha aquela voz dizendo, você não tem ninguém. Ninguém te coloca no tanque. Porque foi a primeira coisa que ele desabafou, que estava dentro do coração dele aquilo. Ele falou, senhor, ninguém me ajuda não. Todas as vezes que o anjo vem agindo das águas, alguém vai e entra no tanque antes de mim. Quando eu acho que agora vai ser a minha vez, entra outro. Quando vai ser a minha vez, outra pessoa vai na frente. Porque aquilo era o que mais ele vivia todos os dias. Tem coisa que marca tanto nossas vidas, que parece que fica ali na mente. Marca tanto, machuca tanto, fere tanto, que fica ali na nossa mente. Mas Deus falou, eu estou te curando. Hoje eu estou te livrando de todos esses sentimentos. Jesus olhou para ele e falou assim, então, você não vai precisar mais que alguém te coloque lá. Eu mesmo estou hoje te entregando no lago. Levanta daí. Pega a tua cama. Vai para a tua casa. Acabou, filho. Acabou o dia de humilhação. Acabou. Uma grande mudança está acontecendo na tua vida. Você não vai precisar voltar mais aqui. E ele creu naquela palavra e se levantou. e foi para a casa. Quero falar para você. Se levante daí porque você tem um pai. Se levante daí porque você tem um Deus. Se levante daí porque Deus já te avistou, já te viu neste lugar. Não temas. Um Deus que tem todo o poder. Já te viu, já te assistiu. E fala assim para você, pode ninguém te ver, mas eu estou te vendo. você não perdeu de acreditar. Você não perdeu de ir atendo este lugar porque eu já te vi aí. Quero ler a palavra para vocês que estão em João. Evangelho de João 5, a partir dos 5. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Disse-lhe, quer explicação? O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Eu quero orar por você. Você vai apresentar a Deus aquilo que há muito tempo você tem perseverado. Você tem sentido no teu coração que é para você, mas parece que quando chega a hora parece que as coisas saem do lugar. Amado Deus de poder e de graça, em nome de Jesus Cristo quero apresentar os teus filhos, quero abençoar a casa deles, a família deles, a poder, no nome de Jesus. Todos os impedimentos, todas as barreiras que até hoje impediu, saia da frente, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Toma após, querido, criança, a palavra do teu coração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, é gratuito. Apera o sininho na descrição na opção de todas. Compartilhe essa mensagem para ir mais longe. Todos os dias estou aqui, duas vezes no dia, trazendo uma palavra para o teu coração. Deus abençoe vocês.